Ontem, dia 31 de outubro, também conhecido como dia das bruxas, foi o dia nacional da proclamação do evangelho. Para os evangélicos, é um dia de ampla divulgação da proclamação do evangelho, sem discriminação de credo entre as igrejas cristãs. Em celebração à data, um grupo de crianças da Igreja Batista Nacional colocou em prática as ações do projeto Hashtag Inspira a Geração, desenvolvido com o intuito de levar a palavra de Deus aos lares dos sorrisenses. Hashtag, que está chamando a população para nos acompanhar nessa ideia, é um projeto baseado na lei número 13.246, do dia 12 de janeiro de 2016, que é uma lei que regulamenta o dia 31 de outubro como dia nacional da proclamação do evangelho. E é claro, baseado no dia da reforma protestante, que é o dia 31 de outubro, que inclusive hoje estamos comemorando 500 anos. As crianças foram divididas em grupos que percorreram a cidade, visitando os moradores e falando sobre Deus. Os baixinhos estavam bastante animados e preparados para a obra. Nós estamos aqui para proclamar o evangelho. Dia 31 de outubro é comemorado o dia da proclamação do evangelho. E Marcos 10.15 fala, eu afirmo a vocês que isso é verdade, que não recebeu a Rua de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Ele é importante para a gente poder falar para as pessoas que nesse dia não é o dia do Halloween, mas sim o dia da proclamação do evangelho. Eu achei muito legal e fiquei muito grata por saber que Deus me escolheu para esse projeto. Muito bom, porque a gente ajuda a proclamar a palavra de Deus. Neste ano, no dia 31 de outubro, também foram comemorados os 500 anos da reforma protestante. A data retoma o evento que aconteceu em 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha. A reforma foi um evento marcante na história ocidental, pois trouxe ao mundo uma variedade de conceitos que ainda são profundamente relevantes até hoje, como a liberdade de religião, liberdade de pensamento, a ideia da igualdade de todos os seres humanos, a ajuda ao próximo, a alfabetização e educação universal.